Música Olá, na série Mulheres, hoje vamos falar sobre o fortalecimento do papel feminino nas carreiras jurídicas. Participam desse programa a conselheira estadual e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OABMS, Beatriz Fonseca Sampaio Stewart e Fabíola Maquete, na época da gravação, Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Quando a mulher se junta para desenvolver um projeto, para ela fomentar alguma coisa, alguma atividade, ninguém segura. E o dia que as mulheres entenderem isso, isso vai ser um movimento sem fim, sem uma avalanche. E é isso que a gente quer fazer dentro da Comissão da Mulher Advogada e dentro da OAB. São 18 anos, inclusive, dessa comissão. 18 anos de comissão. Desde 2011 é uma comissão permanente dentro da instituição. E assim, agora a gente quer olhar para frente, trazer essas mulheres para dentro da ordem, trazer essas mulheres para se apresentarem ao trabalho dentro da instituição e a gente se ajudar ali dentro. A gente fomentar carreiras, mentoria de carreiras, a gente promover estudos, rodas de conversas, fazer um podcast nosso dentro da instituição para discutir assuntos relevantes, tanto do universo feminino quanto do direito. Eu acho que é bem importante isso. Então, a gente está começando, né? Então, acho que tem um longo caminho pela frente. E dentro desse contexto, a gente tem a advocacia pública, que tem sido vista já com um certo destaque, digamos assim, entre as mulheres, entre as carreiras que a gente tem dentro da área jurídica. Tem paridade já também, né? A gente tem essa possibilidade de vislumbrar as mulheres conquistando outros espaços. Sim, Kleber. Tenho muito orgulho de dizer que a Procuradoria Geral do Estado, hoje, ela tem praticamente paridade em seus integrantes. 42% dos procuradores do Estado são mulheres. E dentre as chefias, nós já temos paridade, né? Metade homens, metade mulheres, ocupam postos de chefia, de liderança dentro da Procuradoria. Então, é para nós uma grande satisfação ter uma instituição que já olha para isso, né? Já é atrativo para as mulheres. E, principalmente, eu acho que isso se deve também ao fato de que nas universidades começou-se a falar mais da advocacia pública enquanto uma carreira. Há uns anos atrás, na minha época de faculdade, nós não ouvíamos falar muito da advocacia pública. Eram concursos para magistratura, para o Ministério Público e para delegados, né? O cargo de delegado de polícia. E não se falava em advocacia pública, apesar de já existir. Então, isso foi um trabalho que foi acontecendo de divulgação. E aqueles colegas vocacionados à advocacia, mas que queriam ingressar para uma carreira, eles, então, viram na Procuradoria Geral do Estado essa grande oportunidade. Então, hoje, nós somos, sim, uma carreira jurídica muito atrativa e que tem aí essa paridade de gênero que muito nos orgulha. E como trabalhar em conjunto? Qual o AB para, justamente, a gente ir fortalecendo cada vez mais essa representatividade? Eu digo que nós somos, principalmente, advogados. E, depois, nós escolhemos a advocacia pública. É o nosso nicho de trabalho, né? A carreira que nós optamos integrar. Mas somos, essencialmente, advogados. E dentro da casa maior que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a PGE interage muito. Por quê? São diversas as parcerias que nós temos. E, na questão feminina, né, hoje, que temos paridade dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos uma representante dentro do Conselho Estadual, que é a doutora Carla, e que, inclusive, é a decana do Conselho da Ordem dos Advogados. E isso é motivo de muito orgulho. E é muito importante para todas as instituições, né? Na prática, o que dá para a gente fazer com essas advogadas que a gente já tem aí no Estado e com aquelas que estão no processo de formação? Olha, eu acho que a gente tem que se inspirar nos exemplos que a gente tem, nas histórias que a gente tem. É sempre importante. Eu até convidei a Fabiola, na nossa primeira reunião da Comissão da Mulher Advogada, ela foi uma convidada, que foi falar sobre a história de vida da carreira dela. E, assim, a mulher, quando ela se posiciona e ela resolve, vencer pelo mérito, eu acho que é um caminho sem volta. Então, a gente precisa se inspirar nessas histórias, né? Nessas histórias de grandes mulheres que nós temos aqui no nosso Estado, na nossa cidade, e na nossa carreira, para a gente poder seguir e servir como exemplo para a jovem advocacia que vem. E essas novas advogadas que estão no processo de formação, Como você bem mencionou, a gente tem a possibilidade de mentorias, né? Dentro desse contexto da própria Comissão da OAB. Como trabalhar isso integrado com a advocacia pública? Então, vai ser um trabalho da comissão local com a comissão nacional, para a gente poder melhorar a qualidade da advocacia das mulheres. Eu acho que a gente viveu um tempo de pandemia em que muitas mulheres tiveram que voltar para casa, trabalhar em home office. Então, isso foi uma realidade vivenciada por grande parte da advocacia, em especial da advocacia feminina. E a gente constatou isso na nossa caminhada durante a campanha da instituição. Então, assim, essas mulheres que foram para casa, não foram por incompetência, por nenhum desses motivos, mas os filhos estavam sem a escola, então eles precisavam estar em homeschooling e precisavam de alguém que acompanhasse. Então, quem é hoje, quem é advogado autônomo, teve essa liberdade de começar a trabalhar em home office para poder acompanhar os filhos. Só que isso é uma realidade da mulher, né? É uma coisa que já está na nossa rotina. O que a gente vê é que a gente precisa se juntar. A advocacia pública tem muita, muita, muita experiência. Eu acho que elas têm uma carreira linda. O meu primeiro estágio, quando eu entrei na faculdade, foi dentro da PGE. Não sei se eu já te contei isso, mas foi o meu primeiro estágio. Eu fiquei alguns anos lá. E, assim, eu conheci grandes profissionais. Eu tive uma experiência gigantesca com as pessoas com quem eu trabalhei ali. E eu só posso dizer que é um caminho que a gente vai seguir e vai dar as mãos para a gente poder fazer muita coisa ao longo desses próximos três anos. E trabalhar de forma integrada, mostrando esse lado humano também das instituições, né? A gente tem aí justamente a experiência de ter sido o seu primeiro estágio na área. E a PGE abrindo oportunidades para outras mulheres, né? Um dos concursos que a gente teve mais recentes, a gente teve essa questão da paridade. Homens e mulheres entrando em conjunto ali, junto nessa carreira que é tão importante hoje, inclusive para o Estado e para o próprio cidadão que está em casa. O que a gente pode vislumbrar para o futuro? Eu vejo que a Comissão da Mulher Advogada é um grande canal de comunicação. Porque é preciso falar da nossa instituição para que as acadêmicas conheçam, para que a jovem advogada conheça que ela tem esta possibilidade. Eu tenho um esforço pessoal nesse sentido de divulgar a carreira da Procuradoria-Geral de Estado, divulgar a carreira da Advocacia Pública para que os acadêmicos, em primeiro lugar, conheçam. Para que eles possam começar a maturar a ideia de ser um advogado privado ou público. Que ele tenha escolha, né? Começar a pensar isso. E depois, já dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, quando se inicia mesmo a carreira de advogado, ele pode, então, vivenciar essa experiência, trocar ideia com procuradores, com procuradoras que fazem parte dessa Comissão das Mulheres Advogadas, com conselheiras estaduais. E é porque conhecendo o dia a dia, conhecendo a instituição, é que a gente apresenta para a sociedade, apresenta para a sociedade de advogados, né? E torna interessante um concurso público. E o que a gente pode vislumbrar de futuro nesse processo? Olha, a gente tem um grande legado a seguir. A gente está trabalhando numa época em que a OAB está vivenciando a paridade de gênero, né? Por quê? Porque a gente teve a primeira eleição aqui com paridade e 50% dos integrantes, tanto da diretoria quanto do Conselho Estadual, são mulheres. Então, é uma nova realidade que a gente vive hoje. E nós temos, então, mais mulheres dentro da instituição, mais mulheres já atuando dentro da OAB e a gente tem um oceano azul pela frente. A gente tem uma comissão que chama OAB vai às universidades, que também tem a OAB vai às escolas. Então, acho que talvez também seja um canal de trabalho para a gente poder levar informação, levar inspiração para todas as mulheres. Para assistir a esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. O PG é em ação uma produção em parceria entre a Assembleia Legislativa e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!